Eu acho que vou falar ali pra ela, né? É bom, não é? Quem sabe? Amanhã, né? Amanhã, né? Tá dando da zoom, né? É, dá pra dar. Ah, dá? Dá. Dá pra você coisar só o rosto. Como? Deixando aqui, viu? Olha lá, você viu que deu a encolhida? Não. Aí não é só o rosto. Murcha, qual é a minha comiguinha? A comida. Deve estar com a luz apagada, o coração. É, eles estão dormindo agora, não estão nem vendo. Não, porque a luz vem aqui pra frente, eles vão lá pro ponto se esconder. Tá aqui. Chegaram aqui. Onde é esse peixe? Isso aqui é lá atrás. Tá tudo escondido, amor. Quando você acende a luz, eles ficam... Não, não tá pedido essa água. Coisinha bonita. É o neguinho, é o neguinho. Ah, o neguinho escutou barulho. O neguinho escutou os outros, vai. Não foi. E que ele tá nervoso? Todo bravo, a luz, né? Chega, amor. Fominha. O segredo tem que estar em você. Ele enrapa tudo, né? E agora sim, comprar a luz. Tá ligeirinho, né? Tá, tá estressado. A platinha tá comendo aqui o guardinho. Tem umas comidas caindo aqui, ele tá aqui atrás. Ah, o outro já veio pegar. O outro é mais rápido. Ele entrou lá dentro do buraco. Tá lá dentro da caixinha. É, eu vi. Precisa não limpar essa boca. Ai, amor. Agora é a hora da verdade. É, eu vi. 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 A palavra é a palavra. É uma grande vitória.